Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui novamente com o set do Ceregius e uma lança. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Stygian Ira, que é a lança do Stygian Zinogria, né? Com 621 de ataque e 420 de elemento Dragon. Pra me ajudar aqui eu tô com o set do Ceregius e nesse set eu tô aqui com o Dragon Attack mais 2, que aumenta ali bastante o dano de dragão, né? Eu tô com o Constitution mais 2, que no caso de eu esquivar, bloquear ou fazer alguns movimentos que gastem estamina, eu vou gastar menos. Eu tô com o Mind Eye, que impede de eu rebater no monstro. Estamina Recovery Up, que me ajuda a recuperar a estamina mais rapidamente. E o Negate Bleeding, que é a skill aí que previne que eu pegue o Bleeding, né? Que no caso é aquele debuff que o Ceregius dá. Galera, vamos caçar aí mais um monstro bem bruto aí, né? Bem complicada essa quest, mas é muito divertido de caçar ele também. Vamos aqui atrás do Camelius, né? Into the Mist. Galera, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Essa quest aqui, como as últimas que eu tô fazendo, elas são G3 Permit, né? Então você tem que tá ali no G3 pra você poder caçar ele. Então já é possível você fazer várias armas e armaduras fortes, né? Eu continuo vindo com a armadura do G-Hig Rank, porém as últimas quests aí é bem capaz que eu altere aí pra armadura de G-Hank também, né? O monstro que eu vejo que dá pra segurar o dano ali na armadura de G-Hank, eu penso mais nas habilidades, nas skills, né? Mas alguns monstros aí dão muito, muito dano mesmo, né? Vocês vão ver aí provavelmente no próximo monstro que eu vou enfrentar. E aí eu vou ser obrigado aí a alterar a armadura, né? Está aqui. Não tenho dúvidas. Aí esse Gunner tá falando ali, ó. Mas não exatamente aqui. Nós precisamos viajar para encontrá-lo, né? Hum, você está pronto para isso? Eu te aviso quando você estiver chegando perto. Não se preocupe. Se alguém pode vê-lo, esse alguém sou eu. Hehe. Beleza, né? Ela não é Gunner à toa, né? Ela deve ter uma visão, tipo, bem forte mesmo, né? Tipo, visão de águia, né? Digamos assim. Beleza, vamos pegar aqui tudo que a quest vai me dar pra me ajudar. Porque essa quest aqui eu vou precisar mesmo. E eles dão uns itens bem bons aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, e ó. É Z-Max Potion. Isso com certeza eu vou precisar. Como eu estava comentando com vocês no começo. Eu estou vindo com a armadura de Hig-Hank ainda. Eu já poderia estar vindo com a armadura de G-Hank, né? Porque os monstros são G. São G3 Permit agora, né? Que é o topo ali do Rank G, né? E ainda assim eu estou vindo com a armadura de Hig-Hank. Porque o dano da arma é o que mais vai contar nessa quest. Desde que eu não apanhe, né? Mas algumas caçadas aí mais pra frente eu vou estar alterando aí pra armadura de Hig-Hank. Eu já fiz algumas armaduras mesmo. Pra eu poder fazer umas outras quests aí que são bem complicadas aí de fazer de armadura de Hig, né? Bom, como eu peguei comida de ataque... Opa. Pera aí. Esse Gunner falou ali que está perto. Eu me prepararia se fosse você. Beleza. Vamos se preparar aqui. Bom, o monstro vai aparecer ali no próximo mapa, pessoal. Vamos se preparar aqui pra eu deixar vocês com a apresentação dele. Que, na minha opinião, é uma das apresentações mais interessantes que tem aqui no Monster Hunter 4 Teamate, né? Esse jogo aqui que, pra mim, é uma obra de arte, né? Está no topo aí dos Monster Hunters, né? Beleza. Vamos lá, pessoal. Vou deixar vocês aqui com a apresentação. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, galera. Esse é o Camílios. Ele usa a eletricidade que corre pela sua pele para refletir a luz na névoa, né? E isso faz ele se tornar invisível. Nossa, tecnológico, hein? E quando ele fica nervoso... Pera aí... Ele solta mais névoa da sua boca para desaparecer, como você acabou de ver. Ou não ver, né? Ele fixa os dois olhos em você quando ele decide que você é uma mira, né? É... É aí que você tem que tomar cuidado, né? O quê? Como você vai saber que ele está olhando para você se ele está invisível? Oh, meu Deus, né? Oh, for crying out loud. Isso aí é uma gíria, né? It's called a hunt. Cara, eu não lembro o que é essa tradução de hunt. Deve ser... Não sei o que que é. Depois eu vou colocar aí no vídeo para você. Eu vou marcar ele aqui. Eu vou colocar a tradução aí na edição, né? Vamos lá. Esse bicho aqui eu vou... Opa, ele dá um passinho, dois passinhos e depois ele corre. Ele tem uns golpes aí que são bem padronizados. E eu vou tentar tirar vantagem disso daí, né? Esse aí é um deles, ó. Sempre quando ele afastar assim dessa forma, ele vai ou soltar isso daí. Olha lá, uma, duas. Correu. Se ele corre, ele dá dano. Então eu tenho que sair fora antes dele correr. Ou ele está só caminhando, ele não dá muito dano, não. Essa mãozada aí, consegui acertar um counter aqui mesmo com o meu torto. Uma passada. Vamos sair fora, vai. Opa. Errei aqui o ângulo. A mão dele está longe. Uma, duas, três. Correu. Vamos ver se eu consigo alcançar ele. Dano de malte. Ficar próximo dele, eu escapo dessas linguadas dele aí. Beleza. Vou tentar dar o máximo de pressão possível, mas eu tenho que tomar muito cuidado com alguns ataques dele. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui vamos sair fora. Não pode ficar nessa mist, né? O primeiro, depois que eu defendo, eu fico imune ao dano. Mas depois de um tempo, ele volta a dar dano em mim, né? Então eu não posso ficar dentro dessa névoa ali, não. E aí balança a asa e espalha, né? O Poison. E... Vendo pra frente aqui. Opa. Não, 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 não. Vou sair daqui, vai. Tá ficando muito... Não, não. Vamos pra longe. Tá ficando muito Poison em volta de mim ali. Não é bom lutar num ambiente assim, né? Esse Gop eu também não posso tomar nem ferrando. Essa mist que ele solta da boca aí, que nem eles falaram quando ele fica muito nervoso. Ela dá muito dano. Nossa, pegou pro ladinho ali. Opa, vamos um pouquinho mais pra trás? Senão eu vou levar esse tapa dele. Tá, tem alguém que eu tô num lugar que tem medo de... Ai, caramba. Não era pra fazer isso. Pera aí. Sai fora. Não, não, não. Não bate não, por favor. Life Powder, Herbal Medicine. Eu vou confundir o Life Powder com o Herbal Medicine algumas vezes, porque eles são parecidos, né? Nossa, já passou o Poison e eu usei mesmo assim. Vamos se jogar. Aí, vamos ver o que ele vai fazer primeiro, não. É. Quando ele soltar isso, eu vou ficar longe. Paciência. Deixa eu ver se eu consigo um Dana de Mount aqui. Tá, passou o Poison e eu dei sorte. Consegui um Knock Down. Vamos lá. Eu vou focar na cabeça pra ver se eu consigo quebrar o chifre dele. Conforme você consegue quebrar o chifre, você impede mais ele ficar invisível, né? Até que ele tá cooperando, né? Ele tá ficando totalmente invisível aqui. Vamos ver se eu consigo um Dana de Mount aqui. Tentei na cara e errei, né? Tá, não vai dar. Se ele der Dana aqui, ele destrói essas partes aqui do cenário, né? Nossa, errei tudo. Errei tudo agora. Não, não, não. Acertou. Pera aí, vamos bater um pouco. Olha lá, dois golpeszinhos, ó. Foi isso que eu... Pera aí, muita calma nessa hora. Max Watch. Tem que tomar muito cuidado. Quando ele... Olha lá, ele vira muito rápido na nossa direção. Ele vira num instante, ó. Ah, me joguei porque eu pensei que ele ia fazer outro golpe. Mas é isso que eu tava falando no começo aqui da caçada. Sobre vir caçar esses monstros com o set de Hig Rank, né? É uma coisa meio complicadíssima, né? Dependendo do monstro. Camílios ainda... Opa. Ainda dá, né? Mas mesmo tem que tomar muito cuidado. Esse golpe aqui, se ele me der, provavelmente vai ser quase hitkill. Essa fumaça aí. Essa eu não posso tomar jamais. É, como eu taquei um paintball nele... Olha lá. Conforme ele fica invisível, quando ele aparece de novo, eu já sei onde ele tá no mapa. É, porque ele tá marcado. Então é só eu ficar olhando no mapa que mostra... Mostra ele aparecendo. Beleza. Essa primeira área foi boa. Até que eu não tomei tanto dano assim. É, eu já enfrentei esse Camelions umas... Duas, três vezes aqui com essa lança. Já tô meio acostumado aí com os movimentos dele, né? Como é um monstro que fazia tempo que eu não enfrentava... Eu tive que me relembrar, né? A Sonic Bomb eu não sei exatamente pra que que serve. Eu acho que é pra quando ele tá invisível. Mas eu não vou tá utilizando muito ela não, né? Vou tacar aqui nele vazio. Primeiro eu vou bater. Depois eu tento tacar ele umas... Uma hora melhor, né? Olha lá. Ele ia fazer aquelas passadas, mas eu impedi, né? Um, três, duas, três. Beleza. Ah, tem esse Poison aqui, então não vai dar pra chegar perto não. Ele cercou lá. Tá ficando muito de frente pra ele, né? Tem uns golpes bem perigosos se você fica bem de frente pra ele. Vamos lá. Um, dois. Não, calma, pera aqui. Olha lá, como eu falei. Dá dano essa aqui. Opa. Dano grátis? Maravilha. Aí eu gosto. Não, 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 não. Vou avançar aqui. Uma parte sem... Sem Poison aqui. Se eu acertar ele no modo invisível, eu dou mais dano também, né? Então, às vezes é bom. Mesmo nesse tempo pouco aqui, eu dou um pouquinho mais de dano. Ele toma mais dano no... De dragão ali, né? No modo invisível. Vamos lá. Aí não dá, né, mano? Aí ele espalhou o Poison. Tá tudo compelado. Acho que ele acabou tomando desse jeito. Olha lá, tomei. Ixi, ele soltou outro ainda. Vou sair fora daqui, vai. Agora é a luta pra poder encher, né? Ah, dei sorte, ó. Soltou o golpe ali, mas tá longe. Espera um pouco. Olha ele afastando o Poison. Olha o Poison vindo na minha direção aqui, ó. Ele é esperto. Ó, saiu ali. Opa, não. Não é do lado de cá, não. Aí, ó. Você vê que eu tava longe. Você viu que a língua quase me alcançou. Não, não. Defendi. Beleza. Vamos se afastar. Sai da aura de Poison. Vamos esperar ele sair da aura, né? Não vamos entrar lá pra pegar ele, não. Não funcionou pra nada dessa forma. Eu realmente não lembro como eu fico. Opa, caiu. Ah, não adianta. Eu tentei pro lado pra acertar a cabeça, mas ele impediu. Eu não vou ficar tentando, né? Vamos confirmar um dano aqui. Opa. Cuidado. Vai escapar, avançar. Mesmo ele sendo bem agressivo, ele não é agressivo como outros monstros, né? Tem outros monstros que você não arranja nenhum espaço ali pra poder se defender. O Camilleus, ele é um pouco mais tranquilo quanto é isso, né? Ficar de olho aqui no... Vamos colocar a bomba aqui. Vamos ver se a gente consegue trollar ele. Aí, porra na cara. Usando pra alguma coisa essa bomba. Isso aqui eu não posso tomar. Vou avançar aqui. Beleza. De novo? Ele soltou o mesmo golpe, hein? Ficar aqui próximo dele, hein? Se afastar é meio perigoso. Ó, quase que ele acertou aqui do lado. Tá, vamos sair fora disso aqui. O máximo que eu puder até quando ele ficar invisível. Tá do meu lado aqui. Beleza. Eu vi o golpe, mas não fui rápido o suficiente pra poder dar o counter, né? Ele. Você já veio com tudo também. Tá ficando mais chato. Pera aí. Deixa eu ver direitinho aqui. Opa, tá do meu lado. Por isso que é bom marcar ele. Não, sai daqui. Sai daqui. A minha afiação tá bem baixa. Deixa eu ver se eu consigo uma chance de afiar. Ele vai querer vir pra cima. Acho que aqui eu tô seguro, né? Nossa, ele parou. Eu preciso que ele ia dar aquela linguada. Mas tá ótimo. Ele mudou de área. Tô com a arma afiada. Vamos lá. Vamos atrás dele de novo, né? Deixa eu ver pra que lado que ele foi. Acho que ele voltou pra aquele mesmo mapa que ele tava antes, né? Na verdade, pra frente aqui não tem mais nada, né? Então só tem... Só tem como ele ter voltado pra cá mesmo. Beleza. Vamos tentar aqui. Deu certo. Eu já tinha dado algumas vezes, né? Danos de mount. Por sorte, eu consegui um dano crítico ali, né? Peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá pra derrubar. Vou direto. Não vai deixar fazer mais nada, não. Vamos focar na cabeça dele? Ah, não. Não acredito. Pode ser direto. Nossa, péssimo ângulo. Peguei um bom ângulo, mas não consegui fazer muita coisa, né? Dano de mount. Vou confirmar um dano normal aqui nele. Beleza. Vai cair? Vai cair? Não, só levou um stagger. Vamos dar um... Bater um pouquinho pro próximo do pescoço dele, né? As duas fraquezas dele... Nossa, agora... Vamos ver se eu consigo dar uma corrida aqui. Eu não costumo tentar usar muito esse golpe, porque... Acaba errando no meu controle e sou punido sempre, né? Mas se vocês conseguem fazer, é muito bom utilizar essa corrida aí, né? Ela ajuda a dar muito dano de dragão. Ah, como eu tava falando, as fraquezas deles é dragon e fire, né? Ele toma um belo dano de fire também. Vamos nessa hora. Vamos atrás dele. Ah, não. Tem muito poison. Eu vou acabar treinando aqui o poison. Aí, ó. Opa, opa. Aí, ó. Ah, eu defendi, mas eu acho que pegou nas costas. Essa rabada dele aí, né? Ele tá bem agressivo agora, né? Ah, deixou eu me curar. Ah, olha. A língua não vai muito longe, mas a gente não pode ficar ali na frente dele, né? Vamos lá. Esse golpe é muito perigoso, mas ao mesmo tempo, se você consegue aproveitar, você dá um belo dano nele, né? Tá ficando bem próximo aqui. Agora correu. Beleza. Não pegou, porque eu tava próximo do rabo. Opa, quebramos. Quebrou. Na sorte ali. Acabei acertando uma escudada bem no chifre dele, né? Ah, não. Você tá chato. Esse aqui na asa duas vezes. Você vê que ele tá ficando um pouco mais agressivo, né? Um pouco mais... Se movimentando mais. Mas eu agradeço essas paradas que ele dá aí, né? Opa. Não, 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 não. Nossa senhora, ainda fiz esquiva errada. Vamos lá. Vamos lá, Camelhos. Eu sei que você já tá meio fraco. Deixa ele correr ali à vontade. Mandando de malte. Peguei o poison. Dessa vez eu vou ficar um pouco mais próximo dele mesmo. Vamos aproveitar pra dar um dano aqui. Como eu já bati muito nessa área, capaz dele tá próximo de mudar de área. Aí o poison também já não tá fazendo muito efeito, ó. Acabou rapidinho. Tô com a fiação bem baixa já também, né? Mas o dano de dragão tá... Sai fora. Tenho que falar, mas tenho que tomar cuidado com o que eu tô fazendo ali também, né? Acho bem tranquilo com a série de lança. Foi por isso que eu vim com essa arma, né? Se eu não me engano, foi a primeira arma que eu cassei ele também no jogo normal, né? Porque por mais que alguns golpes dele pareçam que não são defensivos, eles são, né? E, meu, ajuda muito. Esse golpe que ele dá aí, ó... É bem perigoso, mas de lança você fica bem seguro, né? Ah, assim, eu peguei de novo. Esse aqui é o último hit. Nossa, eu tô com a fiação amarela. Lembrando que nesse... Ah, não, não, não. Fiz coisas... Apertei o botão errado aqui. Tá, vamos lá. Calma nessa hora. Eu preciso afiar a minha arma? Urgente, né? A saída tá por ali. Deixa eu ver se eu consigo sair do mapa. Ah, ele saiu. Que maravilha. Melhor ainda. Olha, a fiação ficou amarela, mas essa é a quantidade de dano que eu dei nele também, né? Eu tô batendo muito. Ó, falou que a minha arma aumentou a fiação. Opa, ele tá aqui. Mas não falou que tava no máximo, né? De qualquer forma, vamos já partir pra luta. Beleza. Já tá na parte mais segura dele aqui, né? Nossa, não consegui escapar, mas não deu muito dano não, essa rada aí, né? Beleza, conseguiu dar um dano. Já fiquei próximo. Opa! Ah, não caiu, mas pelo menos foi o Stagger, né? Tomei cuidado que já tá acumulando dano ali. Mirando a cabeça. Ótimo. Hum, agora deu perigo. Ele correu pra frente do nada ali, né? Aqui também eu acho que eu me empolguei um pouco a mais, né? Eu não tenho mais... Ah, eu achei que eu tinha Max Potion do... Ainda, né? Não tinha. Ele tá corrigindo ali a... Sai, sai daí. Tá, agora ele começou a usar mais esse ataque aí. Beleza. Ah! Tá aí. Por isso que ele tava ficando um pouco mais chato, né? Com essas corridas aí pra frente. E já tava sendo finalizado, né? É o alvorado esse bicho. Eu acho muito divertido caçar ele. Tô gastando o item aqui que vai ficar pra quest mesmo, né? Então a gente gasta ali, né? The First Shade Mad Plus. Beleza. Tá aí. Camelius Fine Hide. Ele é um monstro um pouco complicado. Opa! Peguei um Camelius Gen. Que maravilha! Isso aí vai me ajudar, acho que, a fazer alguns equipamentos dele se eu precisar, né? A gente tá quase finalizando aqui todas as quests, né, pessoal? Deixa eu só ver aqui de novo. Aí, ó. Peguei uma Gen. Isso aqui é bem raro, né? Tá quase finalizando as quests. Os monstros que tem aí... Tem mais dois monstros de G3. É depois do Camelius. Eu, obviamente, não vou ficar dando spoiler aqui de quais monstros que são. E depois a gente tem aquela quest que libera quando você termina todas, né? Depois eu ainda tenho que dar uma olhada em todas as vilas do jogo pra ver se não libera mais alguma quest. Mas, no momento aí, terminamos aqui de caçar o Camelius. É um monstro que é bem tranquilo. Vocês viram que acho que dá pra eu caçar ele mesmo conversando aqui, falando, explicando sobre as situações de boa, né? Vai ter que ter uma certa habilidade aí e conhecer a movimentação do monstro, né? A Strong Armour Sphere vai ajudar a evoluir ali as minhas armas e armaduras, né? Aí, 17 minutos pra caçar um Camelius. Ainda o PA de Rank, Rank 311. Tá, e agora a gente tem o cutscene ali, né? O inimigo invisível, né? E a gente finalizou aquela história, né? Do monstro que roubou a caravana, né? Que ninguém via. Obviamente que é o Camelius, né? Que ele rouba ali com a língua dele também, né? Que eu não dei chance dele me acertar também, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da caçada ao Camelius. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí do finalzinho da série do Monster Hunter 4 Ultimate. Depois da série do Monster Hunter 4 Ultimate eu vou começar outro Monster Hunter, né? Mas eu vou falar no último episódio. Galera, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Fui! E aí E aí E aí